Estas quartas jornadas caracterizam-se ainda por uma maior diversidade de envolvimento institucional, temos os nossos parceiros tradicionais e temos novos parceiros e temos também o envolvimento este ano da nossa Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste. Essa diversidade é ainda enriquecida também pelo conjunto de pessoas participantes, porque podemos chegar a novos alunos, a novos atores do sistema vitivinícola e do enoturismo e acreditamos que vai ser mais uma oportunidade para trabalharmos nesta região que junto com as outras que já trabalhamos, constituem a nossa rica e vasta região centro. Temos um território mais vasto, um território mais vasto que traz, tal qual ouvimos nas conferências, novos terroirs e esses novos terroirs trazem novos produtores, novos produtos, maior capacidade da região centro de se afirmar nesta competição que é de facto o enoturismo. A região tem todas as potencialidades possíveis e imaginárias, está junto a Lisboa, não está ainda a tirar partido de ter ali uma fonte de turismo interno e externo brutal, tem produtores com casas fantásticas que ainda não têm ainda o enoturismo suficientemente desenvolvido e que facilmente, acho eu, poderão desenvolver, mas o enoturismo vai sem dúvida ser algo muito importante durante os próximos anos a explorar. O vinho é algo que existe desde a época romana, os meus amigos brincam-se muito comigo, dizem que eu vivo ainda em época romana. É a minha área de facto, mas quando nós percebemos muito bem o nosso passado, aqui de Portugal, tem a ver com a época romana. E se nós percebemos o que é que eles faziam na altura, nós hoje em dia fazíamos quase exatamente a mesma coisa, só notem a wireless. A nossa preocupação é muito formada, estamos muito vocacionados enquanto escolas de hotelaria e turismo para formar os profissionais. Só que um país como o nosso, que vive cada vez mais e que se orienta cada vez mais para o turismo, claro que necessita de profissionais bem treinados, bem preparados, mas mais do que isso é preciso uma atitude nacional que ajuda que os turistas se sintam bem-vindos e que se sintam um ambiente amigável para aqueles anos. Isso ajuda muito na decisão de voltar, na fidelização dos turistas. Portanto, a nossa preocupação tem sido também essa. No Douro estamos a fazê-lo a vários níveis. Trabalhamos, como disse, com a polícia, já trabalhamos com a GNR, trabalhamos com os taxistas e temos um projeto que queremos muito avançar agora em 2015 sobre trabalhar com os mais velhos, os séniores, que têm de facto muito tempo disponível, que estão interessados em manter algum tipo de atividade e que podem facilmente acolher de forma simpática, agradável, não intrusiva, quem nos visita e dar pequenas orientações, uma explicação sobre uma fonte, sobre uma rua, sobre um pilar, qualquer coisa que exista que valha a pena divulgar. Portanto, esse é um dos nossos trabalhos. Estamos a desenvolver outros, estamos a pensar noutros, claramente para trabalhar também com os mais jovens, quer nas escolas primárias, quer nas creches e em todos os níveis de formação, porque nos parece que é, acima de tudo, a necessidade do país de se afirmar como um destino amigável e, para ser amigável, temos de ser todos amigáveis. Não podemos olhar para o turista como o estrangeiro que vem de fora, é alguém que nos vem visitar, que vem partilhar connosco a nossa história, a nossa diversidade, a nossa riqueza. Portanto, isso é um bem calculável e está tudo provado. O turismo tem 10% do PIB, 10% do emprego, é o setor mais performante em tempo de crise, é um setor que tem contribuído imensamente para que a crise não tenha sido tão grave quanto foi. Portanto, tudo está reunido. No bom sentido, temos aqui uma tempestade perfeita. A vinha, como é uma coisa bonita e o vinho, quisemos mostrar também ao resto do mundo o que é bom que se produzia no Cerdual e resolvemos crescer em termos de estrutura de vinha. O Cerdual está aqui numa zona extrema da região Ribatejo, portanto, hoje conhecida em termos de vinhos como Tejo, portanto, o que nos dá umas características diferentes, mas um potencial muito grande em vinhos de qualidade, porque estamos logo limitados em termos de produção e ao estar limitado em termos de produção, a qualidade aparece. O projeto de Rotas Vinhos de Portugal, eu acho que é um projeto que tem a ver com os passos naturais que as coisas têm que dar. Nós tivemos aqui durante um período em que as várias rotas e aquelas que quiseram se foram organizando internamente. As várias regiões do país, num país como Portugal, não competem entre si, são complementares umas das outras. E então, nós achámos que durante o ano passado, que tinha chegado o ponto, o momento, depois deste estágio de evolução, de nos juntarmos todos e de criarmos esta nova associação. Esta nova associação tem como objetivo ser um comunicador, alguém que comunica diretamente com o Turismo de Portugal. Depois, também, vamos ter aqui um trabalho muito forte naquilo que é a normalização do produto Rotas de Vinhos. E depois, a questão da formação. Vamos trabalhar também, já em 2015, muito, a questão da formação também com o Turismo de Portugal. E, por último, a questão da promoção e divulgação deste produto Rotas de Vinhos. Em relação ao Neoturismo, na minha opinião, não podemos ver o elenco. É um enoturismo completamente isolado. Temos vários produtos, temos gastronomia, temos paisagem, temos cultura. O enoturismo é outra área que deve ser complementar a todas as outras. Como a Bordeaux, muitas pequenas regiões têm programas de desenvolvimento. e, certamente, todos estão isolados, atomizados. E, certamente, para poder desenvolver melhor o enoturismo, precisariam que essas regiões se falem ou façam de acções comuns, que é uma estruturação da oferta, como estamos fazendo em Bordeaux. Portugal tem uma escala, que são os mais pequenos que algumas regiões de Espanha, quando olhamos aqui para o lado. E quando queremos ir lá para fora, é para não ver este produto enoturismo ou produto Rotas de Vinhos, cada uma das regiões não tem a dimensão suficiente para isso. Portanto, o que nós temos que fazer é juntarmos, ganhar escala, ganhar capacidade para ir lá para fora e divulgarmos este produto Rotas de Vinhos. Na última década, surgiram enoturismos bastante interessantes. E, portanto, achei que também seria interessante aglomerar os melhores enoturismos e divulgá-los em livros. As dificuldades que encontrei é ainda da falta de algum profissionalismo que existe ainda em Portugal. E, quando eu digo mau funcionamento, é a vários níveis. Desde placas a dizer volto já, pessoas que marcam determinados almoços ou determinadas atividades e não aparecem, ou de pessoas que não estão qualificadas. Tem que haver uma preparação para receber cada tipo de pessoa, cada tipo de grupo, porque, ao contrário do que também muita gente pode pensar, temos enoturismos que não envergonham ninguém e têm tão bom nível como outros lá de fora. Eu acho que o nosso caráter diferenciador, em termos das castas do nosso terroir, tem permitido a valorização dos nossos produtos e acho que tem que ser por aí que nós devemos fazer a nossa aposta para ir segurando a nossa bandeirinha de Portugal, que acho que deve ser por aí que nós devemos caminhar. Muitas vezes temos dúvidas sobre que tipo de enoturismo devemos ter e hoje acreditamos que a nossa região tem potencialidade para ter um enoturismo diferente, associado a um conjunto de produtos de conhecimento da natureza e que nos permitem fruir do ambiente natural de outra forma. e esses inputs vieram das jornadas anteriores e da reflexão que fizemos com alguns técnicos, com operadores de outras regiões do nosso país, de outras regiões fora do país e, por isso, nessa perspectiva de perceber o que outros fizeram, que caminhos seguiram para nós definirmos o nosso próprio caminho, assente nessa diversidade e nessa riqueza que constitui a nossa região. Somos todos elevados a crer que muitas vezes não basta termos o produto, estruturar o produto e torná-lo disponível para o mercado. É preciso que essas redes funcionem e esse funcionamento tem o turismo, o enoturismo, a gastronomia e também uma componente essencial para aumentar essa atração que é a cultura. Estes são aspectos que hoje julgamos que são cruciais no funcionamento de uma rede que se quer viva, de poder fazer com que a experiência acumulada de alguns dos nossos enoturismos possam também elas reverter a favor e acrescentar valor para aqueles que estão a chegar. Desta forma, nós construímos um destino centro de Portugal melhor. Música